Hino 343, Se Queres Forças na Fraqueza Título do Hino Se Queres Forças na Fraqueza Número 343 Se Queres Forças na Fraqueza Pede ao Senhor, pois tem poder E grande ouvir-te com certeza E que os problemas resolver Quem ama e crê no bom Senhor Recebe os frutos desse amor Os teus lamentos revoltosos Não aliviam teu pesar Em teu caminho espinhos Procurei em Deus teu mal sanar Se tens tristeza, Senhor Mago Não os transformes em rancor Fiel prossegue em tua vida Com gratidão e com louvor De Deus a graça prometida A quem confie em seu amor Deus sempre atende em seu poder Aquele que em seu nome crê Amém